Bom dia, galera. Galera, é o seguinte, estamos aqui matando os frangos caipiras, né? Caipirão. Vamos matar aqui um inseto. Está eu e minha esposa aqui, Lilian. Fala aí, minha filha. Olá. A Sofia também, a minha princesa. Fala aí, minha filha. Olá, galera. Fala. Olá, galera. Estamos matando aqui um frango caipira. Fala. Um frango caipira. Beleza. Olha, galera, aqui tem outra. Já está no ponto de abrir, né? Tirar a parte do miúdo dele, o fato, né? A gente vai deixar ele inteiro mesmo assim, ó. É isso aí. Estão bastante gordos, gostosos. Nós matamos dois, Antônio, para comer, né? Gostoso. Carne bem saudável. Galera, é o seguinte, a gente deu a ração para ele, mais ou menos, a gente deu um saco de ração só, de 50 quilos. Aí parei de dar ração e fomos dar milho, fruto, essas coisas. Então a carne dele está bem macia. Está top mesmo, top. Então é isso aí, galera. A gente vai dar uma batalhada aqui, né? Limpar aqui direito e depois a gente volta aí de novo, beleza? Olha aí, galera. Está pronto aqui os caipirão. Tem quatro. Aqui na sacolinha está o miúdo dele, né? Está os pés, está o fígado, o coração, a moela, tudo na sacolinha aqui. É isso aí. O fogo ainda está aceso aqui, ó. Entendeu? Eu ia matar mais, galera. Eu ia matar um insete, mas eu resolvi matar só esses quatro aqui mesmo. Vou deixar os outros ali para outra vez, né? Estão gordos, ó. Olha como está de banho aí, ó. Gordo, 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 gordo. Está na faixa mais ou menos de... Cada um bicho desse está dando na faixa de um quilo e oitocentro, um quilo e novecentro, dois quilos mais ou menos. Esse aqui, ele dá dois quilos, até mais de dois quilos ele está dando. Olha como está gordo e gordo. Então, é isso aí, galera. Tiremos esse dia para fazer essa matança aqui desses frangos, né? E é isso aí. Espero que a galera tenha gostado desse vídeo aí. E estamos juntos. Aqui é o nosso chapéu de palha, né? A nossa cozinha fora de casa, né? Lá é a minha casa, lá tem outra cozinha lá. E aqui a gente fica aqui nessa área aqui. Faz o assado, come aqui, viu? Essas plantas bonitas aqui, ó. Que boa, bonita. Maravilha aí, ó. Embaixo também. Quer ver, ó? Aqui tem outra também, ó. E é isso aí. Então, galera, é o seguinte. Então, até o próximo vídeo aí. Entendeu? Quem gostou desse vídeo, dê um joinha aí. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva. Estamos juntos, tá? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, galera. Tchau, tchau. E aí E aí E aí